Reduzir custos para exportar, reindustrializar e crescer. Este foi o tema de mais um Encontro Nacional de Comércio Exterior, um dos maiores fóruns de diálogo entre empresários e governo, para debater melhorias para o setor. Este gerente de uma fábrica de tubos de aço comemora a retomada das exportações da empresa. Após alguns anos sem exportar, nós conseguimos voltar a exportar esse ano. E já estamos no nosso quarto embarque, temos um embarque mensal de grandes quantidades de tubos de aço para os Estados Unidos. Na abertura do evento, discursaram ministros de Estado e o presidente da República, Michel Temer. Marcos Pereira, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, falou do empenho do governo em ampliar as exportações para os principais mercados do mundo. Nós estamos, os senhores podem ter certeza, comprometidos com a criação de condições que garantam a retomada de um crescimento sustentável, com o aumento da produtividade, inovação e com a inserção da produção brasileira nas cadeias globais de valores. Nessa esteira é que nós estamos colocando todo o empenho, toda a força na total implementação do portal único do comércio exterior. Estamos também trabalhando junto ao Ministério da Fazenda para a manutenção. Trabalhamos no ano passado para a volta do Reintegra, a 2% este ano, e a manutenção e até a ampliação do mesmo para o próximo ano. É um tema que está na nossa pauta, na nossa agenda. Nos primeiros sete meses de 2017, a balança comercial brasileira registrou um resultado positivo de 42,5 bilhões de dólares, um recorde para o período. O presidente Michel Temer destacou a retomada da geração de empregos e reforçou o compromisso do governo com as reformas previdenciária, política e tributária para que o país continue a crescer. Nós fechamos, convenhamos, o primeiro semestre com um saldo positivo na criação de postos de trabalho. E olha, convém registrar, foi a primeira queda do desemprego desde 2014. Com a nossa agenda de reformas, o desemprego cairá ainda mais. A nossa agenda de reformas contempla também uma importante vertente de competitividade. Michel Temer descartou a possibilidade de aumento da alíquota do imposto de renda. Há poucos dias, ou ontem ainda, se falava que nós íamos aumentar as alíquotas do imposto sobre a renda. Não é verdade. Não haverá aumento. Absolutamente não haverá aumento. E quando assumimos o governo, era urgente na economia um choque de transparência e de racionalidade. A nossa, nessa coisa da transparência, a nossa primeira preocupação foi informar os brasileiros da real situação das contas públicas e cuidar de colocá-las em ordem.